Música Olá, muito bom dia para você que acompanha a gente a partir de agora até as 7 horas da manhã É carnaval, Márcio Lasmar, bom dia para você É carnaval aqui no estúdio do 6 Horas Notícias Bom dia Juliano Conto, um ótimo dia para você que está aí do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso 6 Horas Notícias E olha só, você que já quer participar com a gente, já pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp A gente quer saber se você já acordou, se já está acompanhando junto com a gente É só mandar foto, é isso Márcio? Manda foto, manda o vídeo, fica à vontade Manda o vídeo da hora que você está saindo de casa, manda a criançada da escola, ir para a escola Pode mandar foto, fica à vontade, é você que manda no nosso WhatsApp A gente vai aguardar a sua foto, porque a gente quer mostrar aqui no 6 Horas Notícias Mas aí a gente já vai com os destaques de hoje, né? É, você que tem do outro lado, fica ligado que a gente vai trazer para você os destaques desta segunda-feira Mais uma unidade hospitalar recebe visita surpresa do governador Wilson Lima Desta vez foi o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado E mais um caso em que a mãe saiu de casa e deixou os filhos sozinhos É o segundo caso em menos de uma semana em Manaus A gente vai trazer também as ocorrências policiais deste fim de semana de carnaval Na capital e no interior do estado E olha só, alunos quilombolas deixam comunidades isoladas na floresta Para cursar uma faculdade aqui em Manaus Oito escolas de samba desfilaram no sambódromo no sábado Destaque para as novatas que brilharam com as tradicionais agremiações E você vai ver que o carnaval também deixou muita sujeira pelas ruas da capital Tudo isso e muito mais a partir de agora No 6 Horas Notícias, desta segunda-feira que já começou E a gente começa essa edição falando de saúde Wilson Lima e o vice-governador e secretário de saúde, Carlos Almeida Acompanharam neste domingo o funcionamento do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio E anunciaram melhorias para a unidade A visita segue o plano de ação que foi montado para o feriado prolongado de carnaval A visita foi na manhã deste último domingo O governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanhado do vice-governador e secretário de saúde, Carlos Almeida Percorreram os setores de emergência e urgência do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio Na zona leste de Manaus Wilson Lima determinou a recuperação do sistema de refrigeração da unidade No corredor do primeiro andar, o ar-condicionado está parado há sete meses Segundo a direção da unidade, há necessidade de trocar pelo menos 20 aparelhos Segundo o governador, o objetivo é zerar o número de pessoas aguardando no corredor por falta de leito A ideia e o nosso objetivo é fazer que não fique ninguém nos corredores E que essas pessoas possam logo ser atendidas e tenham o mínimo de conforto possível Porque hoje nem isso elas têm Wilson Lima também visitou o almoxarifado e a farmácia da unidade Além do hospital e pronto-socorro infantil Aqui, ele constatou que o abastecimento está adequado para a demanda E que o número de leitos é suficiente Temos aqui pelo menos 80% já está abastecida essa unidade de medicamento Conversei também com os pais, conversei com as crianças É uma unidade que tem capacidade para 130 pacientes Hoje eu tenho 80 pacientes E isso também é resultado do trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Saúde No sentido de abrir leitos de retaguarda Em razão desse surto de H1N1 que a gente está enfrentando O secretário estadual de saúde e vice-governador tem percorrido as unidades hospitalares desde quinta-feira Atendendo a determinação do governador do Amazonas de garantir o pleno funcionamento Existe uma necessidade de atualização e melhoria das unidades Só que nesse período de carnaval a grande preocupação é não permitir que haja desabastecimento Há um afluxo grande nas unidades durante esse período E é nossa preocupação e a determinação do governador que nós façamos o acompanhamento de todas as unidades durante esse período de carnaval As visitas são para garantir o plano de ação montado para o feriado prolongado 6 mil pessoas já buscaram atendimento na urgência e emergência da capital só neste último sábado Segundo dados da Suzã Além disso, toda a rede também se preparou para atender casos suspeitos de H1N1 Olha, é uma atitude louvável do governador, mas é um trabalho que precisa ser contínuo Outras unidades também precisam receber a visita da Secretaria Estadual de Saúde Principalmente na zona leste da cidade A gente tem o João Lúcio que teve essa visita aí Mas também tem o Platão Araújo que também está numa situação bem complicada Hoje, se você chegar ali na recepção, a gente já percebe essa grande necessidade de mudança Está faltando medicamento, está faltando insumos A gente tem grandes problemas também no atendimento lá na zona leste de Manaus Essa visita é essencial para que a gente possa ter melhorias aí na saúde do Amazonas Que realmente está precisando Mudando um pouquinho de assunto, a gente tem uma outra situação bem complicada Porque no sábado, a polícia militar resgatou quatro crianças que estavam abandonadas pela mãe No porão de uma casa, isso aconteceu lá no bairro Petrópolis É o segundo caso do tipo registrado em Manaus em menos de uma semana Era nesse porão que a polícia militar encontrou os quatro irmãos Um local sujo, úmido e com forte odor de fezes Foi esse homem, ex-cunhado da mãe das crianças, que denunciou o caso Toda semana ela sai quinta e volta na terça As crianças ficam abandonadas aqui, às vezes sem ninguém Ou seja, acabaram de ver aqui uma ajudando a outra Pequenas mesmo, mas aí quatro, uma ajudando a mãe de dois, dando banho Então as crianças ficam aqui abandonadas, não tinham o que comer hoje Era nesse quarto que os quatro irmãos moravam No período em que ficavam a sós, os mais velhos cuidavam dos mais novos Na geladeira, quase nada para comer Apenas água Eles têm entre dois e cinco anos Infelizmente, nem todo mundo tem um comprometimento de ser mãe, de ser pai Porque olha o estado físico e psicológico que essas crianças se encontram aqui Como vocês podem ver Nós viemos aqui e fomos surpreendidos com essas crianças nessas condições Infelizmente Na hora que os policiais se preparavam para deixar o local A mãe apareceu Ela foi presa Eu estava na casa da Valdeiros que eles dois, os gêmeos chegaram Antes de levar o caso para a delegacia de proteção à criança e ao adolescente A PM levou os irmãos para o hospital Um deles reclamou de feridas pelo corpo Que situação, hein, Márcia A gente mostrou isso na sexta-feira Uma mãe que também deixou os filhos de um, três e quatro anos sozinhos em casa E aí mais uma situação dessa Ou seja, o que uma criança pode fazer para ajudar o outro irmãozinho ali E agora olha as condições do local em que as crianças se encontravam Num purão abandonado, cheio de muito lixo Expondo as crianças ao perigo, a alguma doença, né O que me chamou mais atenção nessa reportagem Foi que o Márcio Azevedo, que foi quem fez a matéria, disse Os mais velhos cuidavam dos mais novos O mais velho tem cinco anos Como é que um de cinco anos vai cuidar das crianças menores? Quer dizer, faz o que pode, né Tenta dar o jeito ali dentro daquela sujeirada toda E a mulher, eu não ouvi muito bem o que foi que ela disse Que foi que ela tentou explicar para poder ter deixado os filhos sozinhos Mas por si só não tem explicação Não tem nada que ela diga que possa justificar Essa atitude de abandono, de incapaz Esse aqui é o termo legal que a gente usa, né Para poder caracterizar essa conduta Essa má conduta dessa mulher, dessa mãe E a gente verifica que é crime É crime, mas o pior crime que ela está cometendo É essa falta de amor pelos próprios filhos Porque ela podia ter pedido um favor Podia ter deixado com uma vizinha Olha, cuida rapidinho que eu vou ali, que eu estou procurando um emprego Se fosse essa a justificativa dela Mas ninguém sabe ainda qual foi o motivo Que a fez abandonar os filhos Deixar os filhos crianças muito pequenas Nenhum tinha 12 anos Nenhum era adolescente, pré-adolescente O mais velho tinha cinco aninhos Uma criança bem pequena Que tinha que cuidar dos outros De um ano, de dois anos, de três anos Para poder tentar sobreviver nesses dias Que eles ficaram sozinhos ali Agora o que me preocupa muito É que casos parecidos com esses aí Muitas vezes a mãe sai de casa Para ir para a festa, para curtir Exato E aí deixa a criança sozinha em casa Então tipo, se tem uma vida de festa Se eu gosto de sair Então não é para ter filho, né? Porque filho é para a gente cuidar, né? Exato Tem aí uma série A gente viu aí campanhas Campanhas e mais campanhas Nesse período de carnaval Para poder prevenir as doenças Sexualmente transmissíveis E que de quebra previne as crianças também Evita É método contraceptivo Você usar preservativo A mulher que tem controle do próprio corpo Vai programar direito Quando é que quer ter filhos Nada de manter namoros E relações sexuais Sem prevenção Para que não só a doença seja adquirida Mas também que você engravide sem planejamento E aí uma gravidez sem planejamento Resulta em abandono de incapaz Não são todas, óbvio, né? A gente não está de jeito nenhum generalizando Nós temos muitas pessoas Muitas mulheres que nós vemos por aí Que engravidam sem planejamento E que assumem com força Com garra, com fé O papel de mãe Educa os filhos muito bem E se vê ali uma mulher muito poderosa Mulher com força Mesmo sem ter planejado Agora, há mulheres, infelizmente, como essas Que a gente está trazendo aí Que colocam os filhos no mundo E abandonam os filhos Verdade, Márcia Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto Porque a gente quer saber O que o pessoal de casa está fazendo Se já está assistindo a gente desde cedinho Porque a gente está desde cedo aqui, né, Márcia? Desde quatro e pouco, né? Quatro e muito, né, Juliano? E tem muita mãe agora Que está em casa Organizando os filhos aí Levantando os filhos devagarzinho Bora, criançada, levantar Porque tem que ir para a escola Essas mães de fibra, de fé Que pode até ter brincado o carnaval No fim de semana Mas hoje está acordada cedo Acordada cedo E tem gente também, Márcia Que está se levantando agora Para ir para o trabalho Para ir para o trabalho E também tem gente que está de folga E está aproveitando para ir para o sítio Para ir para o balneário Ô, Juliano A gente está aqui trabalhando, né? Que tentação, Juliano Bora você que está se levantando Para ir para o balneário Para ir para o sítio, né? E olha, só lembrando aí A nossa diretora colocou aí O nosso telefone, o WhatsApp O número é um novo A gente está com um novo número aí 99501147 Porque aquele lá congestionou Muita gente mandou foto E aí a gente está com esse novo número aí De carnaval Muita gente mandando foto Nesse fim de semana Que vão fim de semana agitado Com muitos bloquinhos de carnaval As escolas de samba desfiladas Daqui a pouco a gente vai trazer Para você que está aí do outro lado Os desfiles das escolas de samba Aqui na cidade, né? Então fica ligado E manda as fotos para a gente Dessa segunda-feira De ressaca do carnaval Tem muito servidor público Que está com feriado imprensado Servidores municipais Servidores estaduais Não sei se os servidores federais Estão com o feriado imprensado Às vezes o serviço federal Ele acaba puxando um pouco Para o final Tem a impressão que deve estar assim Com o feriado imprensado Então está todo mundo realmente Desde a sexta-feira à tarde Aproveitando esse feriadão Que só volta na quinta Muita gente Os servidores devem voltar Só na quinta-feira A gente está aqui hoje Amanhã é feriado E quarta-feira é dia normal E olha só Você que está aí Pulando o carnaval Exagerando um pouco na bebida Ou na alimentação Daqui a pouquinho No próximo bloco A gente vai falar de tratamentos Com plantas medicinais E aí para você não exagerar um pouquinho A gente tem essa Grande dica para você aí Não sai daí Que o 6 Horas Notícias Volta já já A gente volta daqui a pouquinho A gente volta daqui a pouquinho